Já de volta do nosso comercial, então vamos cumprimentar a doutora Roseli, que está aqui com a gente hoje e vamos falar sobre esse tema tão polêmico. Tudo bem contigo? Tudo bem, prazer. Eu fico muito feliz em te ver. É uma rotariana, fizemos parte do Rotary há muito tempo, eu no caso, né? Agora faz tempinho que eu não vou, mas você é uma rotariana, né? Sim, sou uma rotariana. Há muitos anos. Há muitos anos. Vamos deixar os anos de lado, mas a gente está na comunidade e faz parte. Quantos anos você está no Rotary? E qual que é o Rotary? Rotary Clube Humorama. Ou de segunda-feira? De segunda-feira. Eu acredito que vai fazer uns 10 anos já. Por aí. É, por aí. Que nós nos conhecemos. Que nós nos conhecemos. Acredito que faça mais. Verdade, é verdade. Mas eu fico muito feliz em saber também que eu tenho pessoas, né? Amigos que estão em área do direito, como a Mara que veio, né? Sim. No programa, já conheço ela faz tempo também. Então, cada um vem trazer o que faz, né? E os benefícios também. Então, você fica, você passa a conhecer essas pessoas. Doutora, vamos começar como dizem os outros. Vamos começar pelo começo? Sim. O que é uma pensão alimentícia? Na verdade, a pensão alimentícia, ela é uma verba destinada a toda a pessoa que ela não tem capacidade de se manter sozinha. Então, deixa que a pessoa esteja em necessidade, ela tem direito, é um direito adquirido dela, tá? Mas vamos imaginar que ela pode se manter, né? Sim. Pode. Mas se ela quiser também, ela pode exigir. É, a criança, na verdade, mesmo que uma das partes tenha condição de manter essa criança, mesmo assim, ela tem direito de uma das partes adquirido de ter a pensão alimentícia. Ela pode, a pessoa pode pedir a pensão alimentícia na gestação? Pode. Hoje a gente fala de alimentos gravíticos, né? Então, o que que acontece? Mesmo na gestação, caso, vamos falar, ah, saiu com uma pessoa, aconteceu de engravidar. Que, pasme, isso acontece muito. E aí, essa criança, né, mesmo estando em estado de gestacional, ela tem direito à pensão alimentícia. A mãe pode entrar com o processo e, até que essa criança nasça, ela começa a receber a pensão. Após, aí, é feito o DNA para ver se realmente, né, o genitor é o pai e assim por diante. Mas tem direito. Então, nesse tempo que ela está gestante, ela pode pedir, exigir a pensão sem ele saber que é o filho dele? Pode. Pode? Na dúvida, também pode. Só vai fazer o DNA, então, o exame quando nascer a criança? Isso. Desde que se prove que houve uma relação, né, que os dois teve um contato, ou ali que teve até um namoro, mas que ela tem essa dúvida, mesmo assim, é possível que o juiz determine que seja, que o genitor pague, mesmo sem ter o DNA. E a pensão alimentícia é sempre o pai que paga? Não, não é sempre o pai. Pode ser a mãe, pode ser até mesmo os avós. Então, caso os pais não tenham condição, né, de prestar os alimentos, também pode se recorrer aos avós. Então, quer dizer que... Tanto materno quanto paterno. Então, eles podem entrar no assunto... Pode. Sem querer. Pode. Sem querer, pode. Aí os filhos saem para a festinha, né, ou... Fazem o que fazem e depois os pais aguentam as consequências. Tem muitos outros casos que a pessoa está desempregada, não tem condição, então acaba se recorrendo aos avós. Verdade. Bom, aqui tem umas perguntinhas para a doutora. Até que idade serão divididos os alimentos? Até a maioridade. Então, até 18 anos é um direito da criança que ela tenha essa pensão alimentícia. Porém, existe uma exceção. Quando completou a maioridade. O jovem. O jovem. Mas ele vai cursar uma faculdade, então ele continua tendo direito à pensão. É sério? Até os 25 anos, até que ele esteja cursando a faculdade. Mas se ele estiver cursando a faculdade, mas ele tem um trabalho legal, ele se mantém muito bem. Mesmo assim? Depende, vai de cada caso. De caso para caso. De caso para caso. Então, quando acontece isso, geralmente, deu 18 anos, algumas pessoas entendem. Ah, eu não preciso pagar mais. E não faz nada, apenas deixa de pagar. Não, ele tem que entrar com o pedido de revogação da pensão, ou se não, a pessoa, a criança, ou, né, que completou 18 anos, a criança, não, o jovem já, né? Que entrou com 18 anos, ele pede que esse alimento continue, né? Que essa pensão continue. Que a gente chama a prorrogação da pensão alimentícia. Então tá, né? E o que fazer se o responsável deixar de pagar a pensão alimentícia? Então, aí a gente pode entrar com a execução de alimentos. Isso, tanto o pai ou os pais? Tanto o pai quanto a mãe. E os avós? Os avós só entram somente se os pais não têm condições de prestar alimentos. Agora, quando os pais têm condição e ou o genitor deixou de pagar, ou até a mãe, que era obrigação. Um exemplo, a guarda está com o genitor, então a mãe tem que prestar alimentos. A guarda está com a mãe, então, aí no caso é o contrário. O genitor presta alimentos à criança e se ele deixar de prestar, aí dá para entrar com a execução de alimentos. Então tem várias situações que dá para, mas tem que ser notificado. Se for via judicial, tem que ser notificado. Vamos fazer uma invertida na situação. Vamos imaginar que a mãe da criança, ela tem um trabalho muito bom, né? Ela está trabalhando, mas tem bebezinho pequeno e ele está desempregado. Como fica daí? Se isso vem a acontecer, aí ele tem que entrar também com pedido... De pensão alimentícia. Não, ele não entra com pedido de pensão, porque ele é obrigado, independente do salário da mãe ou não, de pagar alimentos a essa criança, né? Porque entende que a criança é do pai e da mãe. Ele está desempregado, ele tem que fazer um comunicado que ele está sem condição. Então, se existe um acordo judicial ou em trâmite, ele tem que entrar dizendo que no momento ele não está podendo pagar a pensão com o processo. Porque, às vezes, pode acontecer isso, né? De ocorrer uma gravidez, as saídinhas, né? Sim, acontece muito. Acontece, como a doutora falou, acontece muito, as saídinhas e depois o resultado é uma gravidez. Sim. E vamos imaginar, então, ela desempregada, ele desempregado e não tem a pensão alimentícia, daí é onde que os pais vão entrar na situação até essa criança ou até os pais terem um trabalho e ter como manter, por exemplo, essa criança até os 18 anos? Até os pais terem condição de pagar a pensão alimentícia, aí a mãe que está com a guarda pode recorrer aos avós, tanto paterno quanto materno. E se os avós também não têm? Se os avós não têm, o que acontece? De algum modo, eles têm que ter uma subsistência, né? O parente pode se recorrer, então, todo mundo tem o dever de alimentar uma criança. E é verdade. Porque tem que pensar em tudo. Seu pai está desempregado, a menina está desempregada, os avós não têm condição, né? Não têm condições. Agora, é estipulado um valor? Não é. O valor, ele é estipulado pelo, a gente fala, pelo binômio, né? Que é o verso necessidade da criança. Então, e pelo valor que o pai ganha, ou que a mãe ganha. Então, não tem como estipular um valor alto de uma pessoa que ganha um salário mínimo. Então, isso vai de caso para caso. Então, cada juiz determina a pensão conforme a necessidade da criança. É um tema polêmico, gente. É polêmico e bem complexo, né? Sim. Bom, até que idade serão divididos os alimentos? Então, como você falou. Sim. Até a criança, com seus 18 anos, estiver cursando faculdade. Tem a situação. Ela tem que ser mantida, né? Aham, isso. Pode ser preso por não pagar pensão alimentícia? É. Agora, resolve a situação, gente? A pessoa não tem como pagar a pensão. Esta pessoa é presa. Vamos falar do pai, né? Ele é preso. Mas ele tem que estar solto para ganhar o dinheiro, para daí resolver a situação. Como que fica tudo isso, doutora? Caso ele seja preso, o que ele fica três meses, determinada prisão, no máximo até três meses. É bastantinho, né? E aí, ele tem que fazer o pagamento dessa pensão. Aí, ele pode, uma situação que acontece, ele também, lógico, ele já tem comunicado judicial ao entrar com um advogado. Por isso, se faz necessário a presença de um advogado, mesmo que seja da assistência gratuita, que existe, né? Ele pode recorrer e dizer, olha, eu preciso sair para poder trabalhar e pagar o que eu devo. Aí, ele sai com tornozeleira. Então, existe essa hipótese. Então, existe, né? Ele só não vai pagar mesmo se ele não quiser, mas ele pode sair com tornozeleira e pagar. Porque tem uma diferença. A prisão é cível, não é criminal. Então, a única coisa que leva hoje a pessoa presa no âmbito civil é dever pensão alimentícia. É a prisão mais certa. É a prisão mais certa. Agora, vamos imaginar, por exemplo, né? O cara não tem o dinheiro. Está devendo já meses, talvez até anos de pensão alimentícia, né? E daí vai preso. Ele preso não tem como trabalhar. Como que ele vai conseguir os dividendos para pagar a pensão? De algum lugar o dinheiro tem que sair. Ele acaba tirando de algum lugar. Essa é uma... Geralmente acontece. Geralmente acontece. Ele acaba tirando de algum lugar. O negócio dele é não ficar preso. O negócio dele é não ficar preso. Mas na maioria dos casos, ele acaba tirando de algum lugar. Por quê? O que acontece? Existe, né? Uma... No país, vamos dizer assim, o filho é da mãe. E o pai, né? Geralmente quando separa ou só teve um encontro casual lá, acabou engravidando, esquece que tem um filho. Aí ele acaba gastando com outras coisas, porque a pessoa, ela trabalha, ou seja, de servente pedreiro ou de alguma coisa, ele tem a subsistência dele. Só que ele acaba esquecendo que tem um filho, né? E isso acontece também, né? Em suas poucas exceções, no caso da mãe também, que deve prestar alimento aos filhos. Então ele acaba trazendo, acaba resolvendo. Ou ele pede emprestado de alguém, mas ele dá um jeito de pagar. É, porque na verdade, a pensão alimentícia, mas para a criança e para a mãe também. Se a mãe não trabalha fora, ela está com o recém-nascido. Porque a prisão, na verdade, ela é uma forma de coerção, né? De fazer com que ele pague esse alimento. Porque senão é igual você falou, ele vai ficar devendo um ano, dois anos e não existe nada a ser feito. Então a prisão serve para isso. Para que ele se sinta obrigado a pagar essa pensão e acabe pagando. Verdade. Agora se, e se for dois, três crianças? Da mesma forma, ele tem que fazer o pagamento. Aí é feito um percentual, né? Lógico, é um percentual de pensão. O que ele pode, no caso. Dentro do que ele pode. E é feito o pagamento. E deixando também assim, ó. Ah, igual você sugeriu. Ele deve um ano de pensão. Ele não vai ser preso por esse um ano de pensão. Ele vai ser pelos três últimos meses. Então se ele tiver com três parcelas em aberto, ele vai ser preso. Se é os três anos, os três anos fica para lá. É os três últimos meses. Os três últimos meses, tá? Não que ele tenha que deixar de pagar. Essa dívida continua. Ele vai ter que efetuar o pagamento. Mas a prisão, o rito da prisão é feito por ele estar em aberto três meses de pensão. Eu vou te deixar bem à vontade, doutora Rosalie, para você deixar aquele recadinho para aquele pessoal que está nos acompanhando. Em primeiro lugar, cuidado com as saídinhas. Exatamente. Assim, agradecer a oportunidade de estar aqui é sempre um prazer estar com você, Tamires. E dizer que a pessoa que tem um filho, que não está recebendo a pensão, que está em aberto, que não se sinta desamparada, que ela tenha justiça gratuita ou busque um advogado para resolver, porque é um direito do filho. É lógico que nenhum valor ameniza a falta de afeto. A gente sempre diz assim, né? Mas pelo menos ajuda na subsistência e a pessoa ter uma condição melhor. Verdade. Tá? Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Ficado em dúvida, gente, lembrando vocês que nós temos o nosso canal no YouTube, por favor. Todas as nossas matérias do programa Tamires estão lá no meu canal. Lá tem milhares de matérias importantes, tem culinárias também. E vão curtir o nosso trabalho, inscrevam-se também. Porque se você se inscrever no programa Tamires, às 20 horas e 30 minutos vem um recadinho para você que o programa está começando. Assim você não perde nada e fica por dentro de tudo, ok? Eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês.